Meu amor, minha vida é coisa linda! Bora pra mais um recebido, minha lindezas! Hoje vamos receber os da Avon, dona senhora Avon maravilhosa pela Cíntia Multimarca, sempre presente aqui no nosso canal, e ela me mandou uma caixinha cheia de coisinhas da Avon. Então deixa o like do amor, se inscreve no canal. Se você é uma avonzeira e adora assistir vídeos de comprinha, de recebida, abertura de caixa, maquiagem, tudo da Avon, então é o canal da sua vida esse daqui, tá? Se inscreve, fica por aqui, e bora abrir essa coisa linda! Olha que caixa mais linda cinza! Gente, eu amo coisa assim, minimalista, bonita, sabe? Olha essa caixa, amiga! Ai, que coisa linda, Cíntia! Amei essa caixa, assim, sabe? Com essa cor neutra, cinza, adorei! Geralmente vem na caixinha rosa, né? Eu amei essa caixa cinza, achei linda! Vamos abrir! Cíntia, que tem uma loja ótima, uma loja top da Dona Avon, vocês não podem deixar de não ir, né? Nessa loja maravilhosa dessa, a gente tem um monte de coisa boa, um monte de promoção, produtinhos com precinho, gente, aquele preço que a gente gosta, tem lá na lojinha da Cíntia, da Avon. Então você que gosta da Avon, tá sempre comprando, vai lá, minha amiga, na lojinha dela. Ela pode te entregar pessoalmente, alguma estação de trem, o metrô, ela pode te enviar, tá? Se eu conversar com ela certinho, mas eu sei que vale a pena comprar na lojinha dela, tá bom? Vamos abrir, vamos ver o que tem aqui dentro, tem muita coisa legal, já vi um monte de coisa boa aqui. Eu achei interessante isso, o que que é isso, Cíntia? Ué! Vamos ver o que que é isso, vamos abrir. Vocês vão ver o que é. Ai, senhor! Ai, é uma faixinha de cabelo! É uma faixinha de cabelo! Eu amo faixinha de cabelo, tenho várias, vocês sabem, né? Olha, neutra, laranja, bem linda pra usar no verão, e eu amo, as meninas também amam faixinha. Elas vão pegar pra elas, né? Mas olha, linda! Adorei, Cíntia, basiquinha, adoram. Ai, ela mandou outro batom pra gente testar! Do Lip Sculpt, ela mandou outra cor, ó. Será que foi a cor que eu falei que ia comprar, que eu vou dar na casa da Cíntia, gente? Eu vou bater nela. Ela fica só de olho nos nossos vídeos de abertura de casa, pra saber o que que ela vai me dar. Rubi divino, ela mandou rubi divino, gente. Ai, Cíntia, amei, amiga! Claro que eu vou testar! Vou fazer uma maquiagem bem linda, coluna na Avon, e vou testar! Deve ser lindo isso daqui, gente. Mandou também um perfuminho, uma amostra de perfume, ó. De qual que é esse? Ai, o novo Surreal Magic, ela mandou... Vamos testar agora, vamos ver se é gostoso. Ó, espalhando aqui. Eu amo todos os perfumes da Surreal, inclusive aquele meu... Aquele rosinha, esqueci o nome dele, já tá até acabando. Ai, que gostoso! Ai, que delícia! Hum, quero esse perfume. Ele lembrou um pouco o outro, né? Não, acho que esse daqui é o mais doce. Nossa, que delícia! Que delícia, que delícia, que delícia! Hum! Delicioso esse Surreal Magic! Gente, vocês vão amar! Cadê o pessoal da minha turma? Cadê a minha turma do perfume doce? Vocês vão amar esse perfume. Minha irmã Grace! Grace! Você vai amar, né? Muito gostoso esse perfume. Nossa, a Grace vai amar isso daqui. A Grace vai pirar nesse Surreal Magic. Muito gostoso, quero também. Que mais que ela mandou? Que isso, Cíntia? Tá grudada aqui no outro? Pera aí, lá. Não sei o que... Ai, a garrafa! Olha, eu nem vi que era a garrafa. Uma garrafa linda, azul, que eu amo cor azul, ela sabe. E tem uma... O que é isso daqui? Cordão para garrafa, pra não perder. Pronto! Olha lá. Você bota a garrafa no pescoço, assim, ó. Pra não perder a garrafa. Vai fazer uma caminhada? Vai fazer uma academia? Pronto, amiga. Você pendura a garrafa no seu pescoço, tá? Dá tudo certo. Ó. Aonde que coloca isso agora? Mas é de colocar na garrafa. Será que é aqui dentro, ó? Assim? Eu acho que é assim, né? Ó. Põe aqui no último. Fecha. E pronto! Será que é isso, gente? Olha. Ai, gente. Eu vou fazer minhas caminhadas. Ó, até vou colocar assim de lado, ó. Fica estiloso. Fica parecendo uma bolsa. Olha. Como fica estiloso. Ai, ó. Adorei, assim. Vou assim pra academia. Mentira, que eu nem faço academia. Amei, Cintia! Muito linda! Essa marca é tão boa, né? Igual essa marca aqui. Ela é muito boa. Muito resistente. Muito linda a garrafa. Olha o design da tampa. Que coisa linda, gente, ó. Boa, sabe? Material bom. Muito legal. Amei. Amei ainda mais o cordão. E por último. Ai, que delícia! Ela mandou aquele lançamento da Bon Care. Loção 2 em 1. Proteção e hidratação. Hidratante antibacteriano para mãos e corpo. Perfeita da pele que mantém a hidratação, ó. Da Bon Care. E esse daqui é o que? É um sabonete? Ela mandou sabonete 2 em 1 e mandou também o creme. Vamos ver se é cheiroso. Ai, que bom que você mandou um sabonete, amiga. Um sabonete antibacteriano. Já acabou a rapia do banheiro. Agora temos esse lindo. Ele mandou também o creme. Que tudo! Eu amo esses cremes pequenininhos da Bon Care, gente. Vamos ver se é cheiroso. Ai, é cheiroso, ó. Ele é antibacteriano, mas ele tem um cheirinho muito agradável. Nossa, que delícia! Suave, gostoso. E fininho, sabe? Ele não é grosso, não. Ele é fininho, dá pra usar no dia a dia. Muito delicioso. E o mais importante, né? Estamos protegidas. Estamos protegidas, amiga. Sim, senhora. Ai, que delícia! Amei o cheirinho. Quero muito testar o sabonete também. Vou colocar lá no meu banheiro. Que, inclusive, eu amo também esse sabonete antibacteriano. Pra lavar pincéis. Que tá aí o negócio pra pegar bactéria. É pincel. Então eu gosto também pra lavar eles. Deixa no banheiro pra lavar as mãos. Também gosto pra lavar pincel. Amei, Cintia! Amei esse lançamento aqui da Bon Care. Muito maravilhoso. Vou usar muito, amiga. Muito obrigada! E pronto! Esse foram os recebidos do mês da Avon pela Cintia Multimarcas. Muito obrigada, minha lindeza. Amei tudo. Vou testar tudo. Vou tá fazendo uma make essa semana com a Avon. Que faz tempo que eu não venho. E vou testar o batom também. Muito maravilhoso. Vamos lá no Instagram da Cintia. Tem bastante coisa legal também. Bastante conteúdo legal pra quem gosta da Avon. Pra vocês ir lá dar uma pesquisada. Ela posta muitas novidades, sabe? Posta resenhas próprias da Avon, né? Com o pessoal da Avon. Então é muito legal o Instagram dela. Tem um conteúdo muito legal de propaganda. Mostrando a fundo os produtinhos, tá bom? Vai também no Instagram, né, amiga? A gente vai conversar mais. Vou postar uma fotinho desses lançamentos maravilhosos. A vizinha. A vizinha. A vizinha me olhando. Vou dar um tchau pra ela. Ela mandou tchau. E é isso, minha amiga linda. Um beijo. Descoração maravilhoso da minha vida. Vamos lá pra vizinha também. Descoração maravilhoso da minha vida. A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra amanhã, tá bom? Um beijão. E até lá. Tchau. 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 Tchau.